A cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias, trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilejo, fico comigo e aprendo a combinar como eu. E começamos o Combinações Improváveis de hoje com uma receita bem provável. Vamos fazer um bolo de cacau. O tema hoje é cacau. Vamos ver que vamos variar entre o mundo do salgado e do doce. Começamos agora com um bolo de cacau. Vou começar por peneirar a farinha. Já com o fermento, o cacau, colocar aqui nesta taça. A parte, estamos aqui a conseguir leveza ao peneirar. A separar aqui a farinha. Juntar também o fermento. O cacau e temos já toda a mistura. Depois vamos juntar no final. Vou colocar também aqui uma pitada de sal. Estamos habituados mais a bolos de chocolate, mas o cacau, que é a origem, a base do chocolate, vamos hoje utilizá-lo para fazer esta receita. Juntar então um pouco de sal. Vamos reservar. No momento, vamos agora bater as gemas com o açúcar. O forno está a avisar, está pronto, 150 graus é a temperatura da cozedura deste bolo. E vou bater as gemas com o açúcar. Comece devagar para envolver, para começar a conseguir umidificar tudo. E depois, mais vigorosamente, e aqui podemos fazer duas maneiras. Mas ao arranjar um pano e colocar por cima da bancada, eu prefiro, na verdade, agarrar na taça e bater assim. Estamos a envolver bem o açúcar nas gemas. Temos que deixar este preparado ficar esbranquiçado. Enquanto isso, vou também já começar a bater as claras. Para ficarem bem firmes. E as claras estão quase no ponto exato que queremos. Vou bater um bocadinho mais. Enquanto isso, vou juntar também o óleo e a água preparados das gemas com o açúcar. E mexer aqui também um pouco mais. Agora sim, as claras estão no ponto em castelo. Como me ensinaram a ver em pequeno. É assim, estão perfeitas. Vamos juntar então o cacau, a farinha, o fermento que tem um bocadinho de sal que foram peneirados nesta base que tem as gemas, o açúcar, a água e óleo. E depois envolvemos então com as claras. Envolvemos bem a farinha com o cacau. A grande diferença, de facto, da doçaria, da pastelaria, é o maior rigor que tem que se ter quando se está a cozinhar, porque a proporção dos ingredientes é mais importante do que na cozinha salgada. E posso já começar a juntar as claras montadas. E aí eu acho que é uma coisa que praticamente toda a gente aprendeu desde pequeno, quando se começou a aventurar na cozinha. Pelo menos eu aprendi das muito novo quando comecei a aventurar, que é as claras envolvem-se, não se batem, e a explicação técnica é porque o que nós tínhamos a fazer aqui quando batemos as claras foi inserir ar. O ar todo que está à volta é puxado para dentro e as claras criam pequenas bolinhas de ar e começam a ficar em castelo. Continuando o raciocínio, por isso estamos a envolver, não vamos mexer senão íamos retirar outra vez todo o ar das claras. Mesmo aquele gesto que eu estou sempre a dizer, que as pessoas adoram fazer no final, que é bomba, bomba, bater com o cabo da colher nas bordas da taça que se está a misturar o bolo, é estragar o trabalho que se teve a fazer, que é inserir o ar no preparado. Vamos juntando então devagar as claras, não tudo de uma vez, para ser mais fácil de envolver. Já sabem, uma receita simples, com cacau, ovos, açúcar, farinha, fermento, óleo, água, uma receita que não tem manteiga. E começamos aqui a ver bem que praticamente já não notamos nenhumas partes pequenas brancas, que são as claras, ou seja, está bem envolvido, a textura é completamente diferente do que quando começámos, que era muito mais presa, agora está bem aérea, com bastante volume e vamos então cuidadosamente colocar na forma para levarmos ao forno. Temos aqui então a forma bem untada, polvilhada com um pouco de farinha e vamos colocar então o preparado do bolo. Tenho então a nossa forma, vai entrar no forno, 150 graus, cerca de uma hora, atenção à potência dos vossos formos em casa, para ir controlando a cocedura. E o bolo está pronto a sair do forno, uma hora, 150 graus, maravilhoso, está lindo. Vamos deixar o sol arrefecer antes de fazer a cobertura, tiramos então o ar toda à volta do bolo, deixamos arrefecer para retirarmos a base do prato para depois finalizarmos este bolo maravilhoso. E já arrefeceu então o bolo, vamos começar a colocar o nosso chantilly aromatizado com baunilha, natas montadas com açúcar e baunilha. Não quero barrar o bolo, quero fazer uma espécie de um castelo, uns montinhos à volta da superfície do bolo, para depois juntar as amêndoas e juntar as framboesas. As amêndoas são só lâminas de amêndoas salteadas, sem qualquer gordura, só para despertar um bocadinho as notas da caramelização e colocar agora as amêndoas em lâminas e as framboesas. Está a ficar lindo e este bolo dá para o dia-a-dia, poderá variar depois esta cobertura, aromatizar o chantilly com outra coisa que queira, poderá em vez de framboesas colocar amoras, em vez de amêndoas colocar outro fruto seco, assim combinamos com cacau, nesta combinação provável neste bolo de cacau, com a cobertura de chantilly aromatizado com baunilha, amêndoas e framboesa. Passamos já para a combinação improvável de hoje, que é, imaginem, lombinho de porco com cacau. E a receita improvável de hoje é lombinho de porco panado com cacau, como não poderia deixar de ser porque é o ingrediente-chave de combinações improváveis de hoje. Tenho já aqui o lombinho marinado com um bocadinho de vinho branco, azeite, alho, pimenta, sal, alecrim, louro e casca de laranja. Tenho já uns gomos de laranja que vamos depois também acompanhar o lombo, mas vamos começar por fazer o arroz de feijão. Um fio de azeite num tacho, tenho o feijão cozido e o caldo da cozedura de feijão. O feijão deixamos a demolhar umas horas, ou de um dia para o outro, e depois cozemos. E agora com um fio de azeite vamos refogar bacon cortado em juliana, alho e cebola para fazer a base deste arroz. E vamos usar um arroz bem português, um arroz carolino para ficar malandrinho. Vamos primeiro ainda saltear antes de cobrir com o caldo, depois de termos já colocado o bacon, a cebola e o alho. Deixamos aquecer o azeite e juntamos então o bacon. Gosto de caramelizar primeiro o bacon, porque se eu tiver a caramelizar ao mesmo tempo o alho ou antes a cebola e o alho antes do bacon, vai queimar e assim consigo caramelizar. Depois, se for preciso, baixe um bocadinho o lume para juntar o alho e a cebola. E aqui conseguimos fritar um pouco o bacon e vamos despertar os sabores da caramelização. A chamada reação de Maiar. O bacon começou a caramelizar, baixei um pouco o lume, vou juntar a cebola e o alho. E aqui um fio de azeite. Temos aqui uma base bem rica para o arroz de feijão. Vou refogar ligeiramente o arroz antes de começar a juntar o caldo. Já temos aqui uma base bem aromática. Junto então o arroz. Envolve bem. Apesar de estar a usar uma técnica muito parecida com um risoto, não é um risoto, é um arroz bem português. Já refoguei um pouco o arroz, vou juntar o caldo. Junto um pouco mais do que tradicionalmente se faz num risoto. E em um lume branco vou deixar este arroz ir cozinhando. E vou só depois mexendo de vez em quando para soltar um pouco a goma e começar o caldo a engrossar com o amido do arroz. Tenho então este lombinho que vou passá-lo por uma tábua, secar aqui o excesso da marinada. Para quando passarmos pelo cacau não ficar com demasiado cacau, queremos criar uma crosta estreitinha. Precisa ter um papel resistente. Nem todos os papéis de cozinha dão para isto, porque senão vai ficar tudo agarrado à carne. Tem que ser com uma folha grossa. Gosto muito de marinar também com os vidrados de laranja, vidrados de limão, quando é o caso. Gosto do sabor que os citrinos passam para a carne, para o peixe. É muito diferente de facto o interior de um citrino ou a casca. Tem notas aromáticas completamente diferentes. É muito diferente eu temperar com um sumo de laranja ou com uma casca de laranja. Tenho o arroz a cozer, vou colocar um fio de azeite na frigideira onde vamos depois saltear o lombo. Vou acrescentar só um pouco de sal ao lombo para ficar com uma crosta também a sentir-se o sal. Vou colocar um pouco de flor de sal antes do panar. Vou deixar aquecer bem este fio de azeite. Numa primeira fase vamos cozinhá-lo com a frigideira mais quente. Depois vamos baixar o lombo e deixá-lo cozinhar mais no interior. Porque se continuássemos sempre a cozinhar com uma temperatura muito alta, íamos queimar depois o cacau e amargar. E é importante perceber que como o lombo vai ficar muito escuro, vamos ter muito menos sensibilidade para perceber a caramelização do lombo. Panamos no cacau, como ele está bem seco fica com uma camada bem fina, fica bem envolvido e damos-lhe uns retoques finais, como se estivéssemos mesmo a pintar o lombo. E vou juntar então o lombinho na frigideira, o arroz vou acrescentar um pouco de sal, não vou pôr muito porque o bacon já tem sal. Já estamos a mais de meio, mais de metade da cozedura do arroz vou juntar ou vou colocar o lombinho na frigideira. Vamos deixar caramelizar, vai ficar sempre com umas notas amargas, é isso que nós queremos do cacau. Depois vai ligar bem com a doçura e a acidez da laranja, vai ligar também com a doçura do arroz de feijão. O arroz também está a caminhar por onde queremos, mais um minuto e junto o feijão também. Estamos aqui a despertar o amargo, é um sabor como outro qualquer. Vou juntar então o feijão. É um arroz de feijão bem rico, com bastante bacon, cebola, alho, muito sabor. Acrescente agora a última parte do caldo ao arroz de feijão, não vamos precisar mais, está a uns minutos de terminar a cozedura. E continuamos então a rodar o lombinho. Vamos agora começar a mexer um bocadinho mais ativamente o arroz. Está simplesmente o caldo já com a base da cozedura de feijão, já tem alguma liga e agora com o amido do arroz. E ao mexermos estamos a despertar a saída desse amido e continuamos então a rodar o lombinho. Essa nota que está praticamente no ponto de cozura, queremos que fique o rosado no interior. E está o lume muito branco enquanto cozinha. Enquanto a carne acaba de cozinhar, para depois a pormos a descansar, vou preparar aqui só a salada gomos de laranja. Rebentos de coentros envolvidos. Vamos só pôr umas pedrinhas de foro de sal e um fio de azeite. Foro de sal liga aqui bem com os coentros. E um fio de azeite. E o lombinho está no ponto certo para sair. E colocamos aqui em cima dos garfos. Há uma circulação de ar a toda a volta do lombo. Deixamos o garfo um pouco mais prestoado e estamos a fazer com que a carne relaxe. Colocar um pouco de pimenta no arroz. Envolver bem. Ferver mais uns 30 segundos. Vou precisar depois aqui da concha para servir. A nossa carne já descansou. Como não a vamos cortar, acaba por descansar um pouco mais também no prato de servir. E vamos colocar à volta a laranja com os rebentos de coentros. E de repente temos aqui dois produtos que normalmente atuam mais vezes no mundo dos doces. Vamos colocar a laranja e o cacau aqui bem combinados num prato salgado. Vamos servir o arroz. Aproveitar bem o caldo. E finalizamos então o arroz com um bocadinho de pimenta preta moída na hora. Um pouco de flor de sal nesse bombinho de porco passado por cacau. E terminamos assim a combinação improvável de hoje com este bombinho de porco passado por cacau, com uma salada de laranja rebentos de coentros e este arroz caroíno bem malandro de feijão com um toquezinho de bem. E continuamos a combinar com cacau, agora direcionado para os mais pequenos. Vamos fazer uns gelados de banana com leite de coco, mel e cacau. Conjelar já as bananas e assim conseguimos adiantar todo o processo. Vamos depois colocar nestes pequenos copos que tem aqui um pauzinho que dá para tirar para depois ser mais divertido de comer. Ao colocar nestes copinhos, nestas bases para o gelado, já com a banana congelada, vai apressar um bocadinho todo o processo. Cortamos a banana ao meio, depois com uma faca pequenina. Faremos um corte para retirar melhor a pele. Tiramos tudo à volta. Convém tirar uns minutos antes do congelador, antes de descascar-se, não é muito difícil de retirar a casca. E colocamos no copo para triturar. A banana tem cremosidade, não funciona com frutos que não tenham, depende também da percentagem de água do fruto. Poderá sempre depois, entre o leite de coco, leite, natas, o mel e o açúcar, poder criar também a cremosidade desejada. Vou colocar a banana toda lá dentro. E a banana já está. Temos o mel. E aqui um açúcar bem mais saudável do que se estivéssemos a acrescentar açúcar. O leite de coco. E o cacau. E agora vamos triturar para ficar tudo bem cremoso, para depois colocarmos então nestes cupinhos de gelado que vão depois ao congelador. E aqui, cuidadosamente, vamos encher cada um dos cupinhos. Não enchemos completamente. Tenho que ficar com um espaço. Agora depois fechar. Mas é mesmo, 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 quase até cima. Lembro-me bem, quando era pequeno, fazer este tipo de gelados. Mas era mais à base de um sumo de frutas. Eram aqueles gelados, praticamente, só gelo. E vamos levar agora para o congelador. Dependendo da potência do congelador, poderá ficar mais ou menos tempo. Eu aconselho, no mínimo, a 5 horas. Estava em frio, a banana estava congelada. Mas, de qualquer maneira, precisa de prender bem para conseguirmos retirar. E parece-me que os gelados estão prontos para sair do congelador. Tenho aqui um jarrinho com água bem quente. Convém passar pela água para conseguir soltar melhor das paredes destas pequenas caixinhas. E colocamos aqui em gelo picado. Bem divertido. Aquecemos um pouco. Não aquecemos demais para não começar a derreter. Um toquezinho de um lado, um toquezinho do outro. Já temos os nossos gelados. Isto é bem divertido, de facto, de se fazer em família. As receitas podem variar muito, de acordo com os sabores que mais se goste. Tem que ser uma base para que fique cremoso. E depois aqui é para comer à dentada. Maravilha. Quase, quase a terminar. Estou a ver já os mais pequenos lá em casa a fazerem isto. Se não conseguirem arranjar estas formas, não desistam de fazer. Esta receita fica muito boa. Dá para pôr noutros recipientes. Dá para simular com copinhos de plástico e com polos de gelados. Terminamos assim. Combinações improváveis de hoje com o tema cacau. Com estes gelados que parecem, na verdade, umas chupetas para os mais novos. Para os que não têm idade já para chupeta e que gostam de comer gelados. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal